Tô aqui então pra continuar a nossa série de Cuphead, tá ligado? E é o seguinte, eu tô postando Cuphead porque, mano, dá trabalho fazer o vídeo de Minecraft, tá ligado? Já que eu tenho que construir basicamente a cidade, no caso lá de Veridia. Tipo, não vai ser tão grande, tá ligado? Mas mesmo assim dá muito trabalho. E é isso. E talvez, tipo, sábado já comece a nova série de Pokémon, tá ligado? Na Hackerom. Acho que eu vou fazer o Let's Go Pikachu ou Eevee, não sei. Que atualizou, né? Então vai ser isso. E também deve sair o vídeo de Minecraft no domingo, talvez. É isso. É isso. Vamos prosseguir aqui. Não. Porra, botei no fácil, que é isso. Normal, beleza. Aqui vamos jogar contra o Pica-Pau. Eita porra, porra, também dando à toa. Ah, ela quebra e volta. Pfff. Jesus. É isso. Alright. You're up! A Brawl is surely brewing! Vambora, beleza. Não é tão difícil, mas... É que é um cuidadozinho, né? O cara tem que ficar atento. É só subir pros cantos, tá ligado? Ou descer, no caso. Tipo, quando ele começar a atacar esses... Os ovinhos. Ah, tô meio dando à toa. Vai tomar no cu. Que é isso. Agora ele usa o bagulhinho. Que é meio chatinho. Preste atenção. Se não, você toma essa porra. Aqui, ó. Vambora, beleza. Agora eu já peguei o jeito, ó. Vambora. Vai dar certo. Que eu não confio é maluco. De brincadeira Que jogador Porra, já? Ah, tomei um dano Que burro Boa! Morre, pelo amor de Deus, irmão Boa! Ah, finalmente Puta que pariu Caralho! Nossa, que bicho insuportável Arrombado Fodido Nossa, como eu odeio esse bicho Que isso, meu amigo Tinha um gavião Nossa, eu odeio esse bicho com todas as minhas forças Tá que pariu Beleza, não tem nada aqui Tem um runabout ali É runabout? Não é É, como é que fala? Running Running E o dado? E acabou? Ah, tem um dragão Ou não Será que eu quero enfrentar o dragão? Mas eu acho que eu tô com o tiro errado Pera aí Acho que eu tenho comprado o outro tiro Eu não tenho Não Deu ruim, então Como assim? O foda que pula pra fora Não dá pra ver Não dá pra ver Vamos ter que fazer esse bagulho aqui Porque Calma, que eu não entendi Hum, entendi mais ou menos Entendi não Entendi porra nenhuma Aí que a gente vai ter que passar esse bagulho aqui Mano É fudido Aqui é só ter paciência Que você vai conseguir passar Tá ligado? Boa 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 Corra! O que é isso, irmão? Beleza! Aqui, você coloca o Runabout Acho que eu faço merda Você já trava a tira Boa! 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 Ah, vai tomar, pô! Boa! 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 Boa. 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 Passei finalmente. Carado. Pô. 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 Pelo menos eu peguei as moedas tudo. Que eu consigo comprar o... Esse bagulho é aqui. Pra enfrentar o dragão. O dragão é lindo, tá ligado? E é isso.